Boa tarde Karine, boa tarde telespectadores do Jornal do Meio Dia. Em 2017 a saga Harry Potter completou 20 anos e nós entrevistamos dois fãs do Harry Potter aqui de Montenegro. Também nós vamos falar, nós fomos entrevistar o comediante Luia, que faz a personagem Dona Reda e participou recentemente do programa do Ratinho. Então o programa está imperdível, espero vocês em hoje, 19h10, logo depois de Conexão Futura. Conexão Futura